Bom dia, boa tarde a todos. Agradecer ao Dr. José Valverde pelo convite, que estenda também ao Dr. Fábio Neves. É uma satisfação estar aqui, falar sobre esse tema, esses 20 minutos. Como eu falo mais devagar que os outros, para que eu fale a mesma coisa, eu preciso falar 30 minutos. Mas tirante essa questão inicial, o tema é um tema da mais alta importância. Só um maluco poderia falar mal da proteção ao meio ambiente. Seria mais ou menos como querer falar mal um sundae de chocolate. Eu não vou falar mal um sundae de chocolate. A minha tese é singela. Ainda que se deva proteger o meio ambiente, não quer dizer que a proteção do meio ambiente deva ser feita pelo direito de lutar. Que seja bom que seja feita pelo direito de lutar. E que possa ser feita pelo direito de lutar. E para analisar essa angústia de tempos, esses elementos, eu vou dividir a minha exposição entre as partes. No primeiro momento, analisar a eficácia de um tributo ornumelatório ambiental. Depois a validade e depois a legitimidade. Terminando com algumas breves conclusões. E nesse primeiro ponto, que eu gostaria de analisar, vou tocar discutir também a eficácia do tributo ambiental. Eu pretendo examinar a racionalidade de um tributo indutor. Vejam vocês falando desse tema diante do professor Luiz Eduardo Schoel, que é a melhor autoridade do Brasil sobre esse tema. O tributo ambiental altera o comportamento do contribuinte no sentido de que, sendo ele tributado, ele polui menos. Para que isso seja racionalmente concebível, ele não pode nem ser baixo demais, nem ser alto demais. Por que ele não pode ser baixo demais? Porque se ele for muito baixo, o comportamento não se altera. As pessoas atingidas comprarão o direito de poluir. E para ilustrar isso, eu dou dois exemplos, que não tem a ver com o direito tributário, mas estão ainda assim elucidativos. Foi feito uma pesquisa nas creches de Israel, com a finalidade de saber como evitar que os pais se atrasassem para pegar os seus filhos. Foi feito uma pesquisa, e essa pesquisa apontou que um número determinado de pais demorava para pegar os seus filhos. Antes de instituir uma multa, se verificou qual era o número de pais que chegavam atrasados. Após três semanas, se instituiu uma penalidade de três dólares para todos os pais que deixassem os seus filhos esperando, além de dez minutos. Por quê? Porque deixavam os seus filhos ansiosos, e por que a escola tinha que providenciar o pessoal para ficar aguardando os pais. O que que aconteceu? Depois da instituição dessa penalidade, aumentou o atraso. Mas por que que aumentou o atraso? Porque antes, os pais se sentiam culpados por deixarem os filhos esperando, e por fazerem com que a escola deixasse alguém cuidando dos seus filhos. Instituindo a penalidade, acabou a culpa. Foi trocada a norma social e moral por uma norma econômica. A minha culpa custa três dólares. E, aliás, nem sabiam os pais por que ficavam tão culpados. Se a culpa deles varia só três dólares. Por que que deixaram de buscar? Porque houve a monetarização de algo que deveria ser moral. De outro lado, essa penalidade incitou os pais a fazer um cálculo que antes não era feito. Pagar uma babá seria muito mais caro. Por que interromper, por exemplo, a partida de tênis, se existe uma pessoa qualificada e paga para cuidar do seu filho. Depois de um tempo, foi retirada a penalidade. O que que aconteceu? Aumentou ainda mais o atraso. E por quê? Porque as pessoas não precisavam nem pagar nem se sentiam culpadas. Segundo exemplo. Estímulo às pessoas doarem sangue. Na maior parte dos casos, as pessoas doam sangue por solidariedade. Para aumentar a doação de sangue, foi instituído um incentivo de cinco dólares para a doação. Aqueles que antes socialmente eram elogiados pelo seu ato solidário, passaram a ser vistos como dinheiristas que queriam trocar sangue por dinheiro e se sentindo mal, pararam de doar. O incentivo fez com que as pessoas doassem menos. Por que que eu estou falando disso tudo? Porque uma tributação ambiental que onere o contribuinte que colua, mas não atinja no mínimo necessário parar com que os contribuintes comprem o direito de coluí-lo. Isso, obviamente, vai de encontro a todos os princípios ambientais. Portanto, não pode ser a tributação muito baixa. Mas, do outro lado, ela não pode ser muito alta, porque o tributo não pode proibir uma atividade lícita. Muito menos pode atingir o exercício de atividade econômica, liberdade de exercício ao trabalho. Confisco é-se não só a propriedade, também a liberdade pode ser objeto de confisco. Sendo assim, nesse primeiro momento, examinando apenas a racionalidade, é preciso que haja uma tributação que não seja nem baixa demais, nem alta demais. Mas pode ser qualquer tributação? Também não. Porque se for um tributo direto que recaia sobre a atividade econômica, ele até pode desaterar o seu comportamento. Mas se o tributo for indireto e o custo puder ser transferido para o terceiro, ele simplesmente comprará o direito de poluí-lo com dinheiro alheio. Não é poluidor pagador, é poluidor, não pagador ou poluído pagador, o que vocês desejarem. Mas, certamente, não haverá qualquer tipo de influência comportamental. Então, examinando, em linhas gerais, a racionalidade de uma tributação ambiental, ela tem que ser média, por meio de tributo direto, ou um direto não transferível. Porque, senão, terá uma tributação irracional que não induzirá o comportamento de contribuídio. Continuará, como sempre fez, poluído. Mas, além da questão da eficácia, é preciso examinar a questão da validade. Nós temos um sistema tributário que estabelece diretrizes. E essas diretrizes começam pelas categorias. Como já mencionado antes, como nos cantado no livro, tributo não é nem multa, nem indenização. Ato ilícito tem que ser punido. Dano específico por pessoa conhecida deve ser objeto de indenização. Portanto, o tributo, atingindo uma atividade lícita, só poderá, se for tributo ambiental, atingir uma oruição tolerável. A intolerável tem que ser punida e a tolerável específica tem que ser objeto de indenização. Inclusive por questões de justiça comutativa. Não é sequer justo que alguém que pontualmente provoca um dano, em vez de ressarcir o horário de dano provocado, fique sem pagar nada enquanto todos paguem aquilo que ele deveria pagar. Todas essas considerações nos levam, portanto, eu estou lendo progressivamente, a admissão de um tributo que seja médio, direto, indireto, não transferível, e que envolva uma poluição tolerável. Mas será que todos os tributos admitem uma utilização ambiental? Vejam só, os impostos se caracterizam por serem tributos incondicionais. Eles são cobrados em razão de algo que o particular faz, e este algo já está delimitado na construção, e por isso servem para financiar despesas gerais. Não despesas específicas, despesas gerais. E por isso são avaliados pela doutrina como tributos incondicionais, porque são diferentes a vantagens e a custos. servem para financiamento de gastos gerais. Para que servem as taxas? As taxas não servem para remunerar o Estado, porque os seus bens são usados, como a taxa que foi mencionada. Servem para financiar a atividade de fiscalização, o exercício de poder de fiscalização, ou prestação de serviço específico e divisível. Muito bem, a atividade que é objeto de tributação não é relacionada ao contribuinte, que polui ou não polui, é relacionada àquilo que o Estado faz. E aquilo que o Estado faz deve ser específico e divisível. Vejam que nós estamos limitando o campo de aplicação. Mas mesmo admitindo que se possa cobrar um imposto, pergunta-se, todos os impostos podem ser dimensionados em razão da atividade poluidora, ou os impostos, tal como os discriminados na nossa Constituição, foram dimensionados em razão de outros critérios, como seletividade ou capacidade contributiva. Será que esses critérios podem ser afastados em razão de outros critérios? Essa é uma questão que não tenho como enfrentar aqui, mas que diz respeito à própria rigidez desses critérios. Se são critérios móveis que podem ser afastados, se podem ser objeto de ponderação com outros critérios, e se se submetem ou não ao critério de proporcionalidade. Vou deixar que essa questão de lado. e vou pressupor que se possa admitir um imposto ambiental. Mas vejam, tem que ser um imposto médio, direto ou indireto, não transferível, e que possa ser dimensionado de acordo com uma característica vinculada à poluição, e não vinculada a qualquer outro elemento que seja indiferente à poluição. Vejam que o âmbito é cada vez menor. Se nós ultrapassarmos essa questão da validade, chegaremos ao plano da legitimidade. O fato de poder ser instituído o tributo ecológico não quer dizer que ele seja legítimo do ponto de vista da Constituição quando nós analisamos os outros objetivos que precisam ser perseguidos e que foram estabelecidos pelo sistema constitucional tributário. E por que isso? Porque sempre que nós lidamos com um tributo indutor, nós estamos não tratando de um conteúdo propriamente, mas de um efeito. Quer-se, pretende-se, que o comportamento do contribuinte seja alterado em razão da tributação. Sendo assim, nós temos um comportamento motivado por um fim. o critério de controle e a proporcionalidade. A medida estatal deve ser adequada, isso nós já analisamos, deve ser necessária, no sentido de que, entre todos os meios igualmente adequados para proteger o meio ambiente, deve-se necessariamente adotar aquele meio que restringe em menor medida aqueles outros princípios que também devem ser promovidos pelo legislador. como, por exemplo, capacidade contributiva, igualdade, proteção da concorrência, e por aí vai. E mais, além de necessária, a tributação tem que ser proporcional. Isto é, entre vantagens e desvantagens valorativas, deve-se promover mais a construção do que o oposto. Diante disso, eu pergunto, levantando, de novo, a tese inicial, de que o fato de que nós temos que proteger o meio ambiente não quer dizer que a proteção do meio ambiente deva ser feita pelo direito tributário. Possa ser feita pelo direito tributário e seja bom ser feita pelo direito tributário. Sendo assim, a pergunta é a seguinte. Outro tributo ambiental, apesar de ser ambiental, continua sendo tributo. tributo restringe propriedade, liberdade, igualdade e dignidade. Então, vejam que toda vez que nós estamos diante de um tributo ecológico, os mesmos efeitos negativos persistem. Esses efeitos negativos devem ser protejados com aqueles efeitos positivos. Um tributo que incita sobre a propriedade de veículos automotores e que seja mais oneroso para quem polui mais e menos oneroso para quem polui menos, atualmente poderá entrar em confronto com o princípio da capacidade contributiva. Eu tenho um meritado, BMW, que não pôs coisa nenhuma, dá com cabo até melhor o meio ambiente. Mas o meu caseiro tem uma BMW, que é uma Brasília muito velha, que acelerada produz uma nuvem preta de fumaça atrás. Tributar mais intensamente o automóvel dele se contrapõe ao princípio da capacidade contributiva, do mesmo modo que uma planta industrial que detém a tecnologia de última geração produz energia limpa e obviamente de propriedade de uma grande empresa não será atingida da mesma forma do que uma pequena ou média empresa que não tem condições de adentrar nesse mercado. Então, vejam que a tributação ambiental pode, em tese, ou lidir com os princípios tradicionais da tributação. Diante disso, estabelecido o confronto, é preciso saber se não há outro meio igualmente adequado para proteger o meio ambiente que restringe em menor medida esses princípios. Por que não restrição administrativa? Por que não regulação através de critérios administrativos? Por que não atividade de fomento para quem adquire tecnologias limpas? Por que logo a tributação? Essa é a questão. Apesar de existir em tese a possibilidade de inscrição de um tributo ambiental, não quer dizer que ele seja compatível com um conjunto de valores postos na construção. Então, vejam, sumarizando tudo o que eu disse até aqui, nós percebemos de imediato que o espaço para um tributo ambiental se existe é muito restrito. Só pode envolver uma tributação média e um nível tolerado de poluição através de um tributo indireto ou indireto não transferível e, por sua vez, possa ser objeto de dimensionamento com base na atividade poluidora. Portanto, não poderá ser taxa não poderá ser um imposto tal como a ter desprevistos na nossa construção, cujos critérios já estabelecidos são outros. Com isso, eu repito, eu não estou querendo dizer que a tributação ambiental deva ser de imediato. afastada, estou querendo dizer que o seu espaço é muito requisito e que nós não podemos, em razão da nobreza dos fins, esquecer que os meios precisam ser objeto de obediência. Nós ainda vivemos um Estado de direito que estabelece de antemão quais são os meios de que dispõe o Estado para interferência no patrimônio e na liberdade. apenas para dar finalizando um panorama que tem acontecido no exterior, especialmente na Alemanha do Oeste, há uma discussão muito grande e uma parte expressiva da matrina é contrária à utilização de tributos ambientais, justamente porque se provoca uma instrumentalização do direito tributário, direito tributário fica sendo um meio para fins, fins esses, que o Estado pode atingir em meios menos restritivos à atividade do particular, substituindo a autoridade do direito pelo poder do dinheiro, provocando uma série de inconvenientes que talvez só mais tarde com a introdução desses mecanismos nós possamos perceber. Então, em face dessas considerações eu recomendaria muitíssima cautela com a utilização do direito tributário para fins ambientais, especialmente também, já estou terminando, porque nós não vivemos num mundo ideal, nós vivemos num mundo real. Nesses dias no Rio Grande do Sul saiu uma matéria, por exemplo, dizendo que uma empresa que fornece controladores de velocidade é remunerada de acordo com o faturamento obtido pelo controlador de velocidade. Quanto mais multa, mais a empresa ganha. De tal sorte que o equipamento, a velocidade e o local são concebidos para multar mais. Pouco importa se o comportamento do comportamento atribuinte será de um jeito ou de outro. Não estou dizendo que isso necessariamente acontecerá no tributo ambiental. Quero apenas dizer que existe um risco maior, porque se o Estado pratica uma atividade administrativa que não produz efeitos, existe um resultado. Mas se o Estado se utiliza no direito tributário ainda que não produz efeitos, existe um resultado pelo menos econômico. Nós trocamos a tributação pelo que o Estado faz ou fez por algo que supostamente o Estado fará ou que o contribuinte supostamente fará. Nós trocamos o certo pelo duvidoso, trocamos a experiência pela expectativa e isso no Brasil tem um risco muito grande. E não quero que nós todos mais adiante nos arrependamos de ter aberto as comportas da utilização de uma tributação ambiental depois que os efeitos da nossa forem provocados. Recordo e com isso eu termino um episódio que talvez ilustre um pouco a minha preocupação com aquilo que nós hoje podemos afastar e aquilo que está na nossa responsabilidade. O Picasso estava em Paris no seu apartamento com aquele quadro que todos nós conhecemos o mural de Terníbia que retrata as atrocidades da Segunda Guerra Mundial em que a cidade foi devastada. Percebe a visita de um oficial alemão e lhe pergunta apontando para o padre foi o senhor que fez isso? E ele responde o Picasso não vocês nós temos uma responsabilidade muito grande com o que pode acontecer com a utilização dos tributos. O Estado não pode em nome dos tributos deixar de fazer aquilo que tem que fazer e o particular não pode em nome da tributação fazer aquilo que ele também não pode fazer. Muito obrigado.